Vai! Bom simulado pessoal! Vamos que vamos! Bora a ferinha! Que isso hein cara! Bom dia galera! Eu sou o Reinaldo aqui da equipe MR Fitness Trainer Hoje fazendo aqui um simulado dia 4 Os atletas vão nadar mil metros Depois vão sair com a transição de corrida de 5 km Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Que thuê ou a pega senão? Eu vou mostrar um pouco para você Eu sou o Reinaldo aqui de hoje E eu vou mostrar um pouquinho pronta de 3km Para a gente que vai te mostrar um pouco para você Eu vou mostrar um pouquinho para você Eu vou mostrar um pouquinho para o que você Eu vou mostrar de um pouquinho pra vocês E aí Vou botar a mão na areia, levantou o óculos. Vou botar a mão na areia, levou o óculos, levou o óculos, levou o óculos, levou o óculos. Vamos, vamos, vamos. Isso, vai, 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 levou o óculos, bora. Vamos, 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 vai, 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 vai. 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 E aí galera, estamos aqui na última parte do nosso Aquathlon, o Daniel já passou, agora vem a segunda. E aí É isso aí galera, curtiu? Tá a fim de treinar? Começamos com a gente, a gente vai treinar muito juntos. Um abraço!